De armazém ou em um vagão de trem Sem gente, sem claridade É triste sentir saudade Sem poder dizer de quem Bateço como um ciclano Sofrendo na desventura Até estou à procura dela Pra fazer meu plano Mas já passou mais de ano Que eu não vou, ela não vem Nem telegrama também E pra mim, infelicidade É triste sentir saudade Sem poder dizer de quem Seu povo é meu intrigado Sua mãe disse que viu O seu pai não descobriu Mas já tá desconfiado Faz tempo que eu sou casado E ela é casada também Nem sou pai do seu neném Nem ladrão da virgem É triste sentir saudade Sem poder dizer de quem Ela sente e não revela E eu também fico calado Mas de anos separado Sentindo saudade dela Quando eu estou na janela Quando eu estou na janela Que de longe vejo alguém Fico dizendo Ela vem Mas fica só na vontade É triste sentir saudade Sem poder dizer de quem Eu tenho o maior desejo Eu tenho o maior desejo De escutar sua fala De visitar sua sala Pra ver se tem nasulejo Eu lhe prometi um beijo Ela me prometeu sem Mas chance a gente não tem Meu Deus, que felicidade É triste sentir saudade Sem poder dizer de quem Valeu, aplausos, aplausos